Deitei o da árvore, deitei o da árvore Meu deus, eu ganhei 50 Deitei um aqui Deitei um aqui no pedrão 150, deitei dois Deitei dois aqui no pedrão Deitei 50, deitei 3 Deitei em mim Deitei aqui Puxa em mim se eu sou ruim Vamos ver se tem alguém nele Muito cara aqui na esquerda 150 Deitei um aqui na raiva Deitei um Deitei um Deitei um Deitei um Deitei Deitei 73 Mano, ele esta focando no mercado Deitei no mercado O Dumont esta descendo na escola Deitei um Deitei um Deitei um Deitei um Deitei um Deitei 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 Agora mostra quem sabe jogar Double back Trampo aí Deitei 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 Uh Deitei Falou também, sobrou apenas um jogador, vai ali topando com os leões, vai sendo finalizado, por quê? Por eles, a cúpula mostrando o seu lado cruel e impiedoso novamente, as suas garras de fora, mas também vai fazer o que? É o time da cúpula, não é doidão? Cara, nós matou lá, mano, nós matou, tem cara. Dex, vem cá, pega um cara vindo de boca ou não encaixa pra um boi? Tem o enxador aqui, mano, ele ó, tem o enxador, patina, fila o trem. Ó, eu tô vendo. Ele viu o drop, ele viu o drop, ele viu o drop, ele tá vindo retão de boca. Ele já viu nós, já, velho. Calma, eu vou matar ele, vou matar, tá vindo aqui, tá rushando aqui, tropa, rushando aqui. Se liga, tropa, precisa lá um de um minção esse. Calma, calma, Dex, tá vindo agachado, tá vindo agachado. Calma, 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 Dex. Ativa a boi, tu tem boi? Calma, calma, calma. Vamos lá, vou por cima, vou pular aqui por cima. Tropa, granada, granada, TH. Dá pra você ter granada. Bora por trás nós três mano, TH tá ali. Se trantaram ele, se trantaram, tem granada, se trancou um. Tinha lá pra direita, direita tinha, ó atrás da pedra. Pedra, pedra tem, pedra tem, Voltei, voltei, dá pra jogar aí não. Aqui você tá foio, pra TH. Tá voltando pra TH. Eu também vou voltar, fica aí WZ. Fica aí WZ, vou voltar com os cairos. Pega a Mordex, pega a Mordex, pega a Mordex. 3K ruxando, tá sem bolha. Tô indo pra vocês, que tá ruxando. E gelo. Joga nas costas do dedo, não é? Tem um suporte aqui. Ah, tem um suporte aqui. Vem, Trapo, vou ativar a bolha. Gelo, pega a volta. Deitei um, capa no outro. Deitei dois, deitei dois, deitei dois. Tá muito derrubando. Matei. Meu Deus do céu, meu parceiro Pinchon. É um dia de fúria pra cima dos adversários. Aqui com a galera da cúpula. Eu vou acasalamento aqui com o time doze. O JV7, meu garoto, vem avançando. Tá com a malvadinha na mão. Já encontrou um ali. O C7 veio. Falou mais alto, puxou pra direita. Deu aquele pulinho, meu garoto tentando surpreender. Veio pra esquerda, não encontrou. Vai dançando. A dança das cadeiras, meu garotinho, mas consegue botar no chão. Agora vai tentando se livrar, meu garoto, da mira do Dexter. O time da cúpula vem caindo um por um. Ele desiste de atirar, meu garoto, no time doze. E começa a atirar quem tá ali nas costas. Mas vai ser surpreendido. O time doze tá ali no outro lado. E ele sabe que ele tá ali. O gelo dele já foi. Quem tá fazendo a boa ali é o Kakashi. Até quando esse gelo vai aguentar. O JV7, quem tá fazendo ali, meu garoto, o tiro de AW? É o Ciclope. Ciclope ali, meu garotinho. Na verdade, tem outro cara pro lado de lá, com a peus de jogadores. O time doze, meu parceirinho. Bota a cara pra mim atirar. Eu não sou f*** esses caras da escola, só pô a dedo. Pô. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Deitei uns dois aqui. Deitei uns dois. Tchau, tchau.